Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kramer e nesse vídeo vou falar sobre as gloxinhas, essas maravilhas que vocês estão vendo, ok? Bom, eu vou aproveitar e te perguntar, você é novo no canal? Então se inscreva, se inscreva no meu canal, aperte o sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube, ok? Bom, vamos lá então, falando sobre a gloxinha, essas flores lindas e maravilhosas que tem o nome de Sininja Especiosa. Olha que bacana, não é? Ela é brasileira, gente, super brasileiríssima, se adapta em qualquer região do Brasil. Ok? Bom, ela tem esse nome bonitinho assim, porque lembra, gloxinha, não, não, não por esse nome, mas sim pelo outro nome popular, né? O nome popular assim é Sino de Natal. Eu acho justamente porque ela tem uma forma de um sino, né? Às vezes lisa e às vezes crespa, né? Dupla, como o pessoal costuma falar, né? Bom, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu cuido dela quase que nem uma violeta, né? A violeta, muito parecida, eu poderia dizer que elas são primas e irmãs. Sim, olha só, a textura da folha, né? É aveludada, assim, parece que tem um pelinho, assim, sabe? Igual a da violeta, porém, de uma forma muito, muito graúda, né? A folha e a flor, né? A posição solar que tu deve cuidar dela é assim, é no solzinho da manhã, para que as tuas gloxinhas consigam produzir flores, não é? Eu tenho um segredinho aqui para te contar, né? Sobre elas quando entram em dormência, né? Quando entram em dormência, normalmente, elas entram no final de outono, no início de inverno. Bom, eu já ouvi umas dicas que eu vou te passar. Tem gente que pega, quando elas começam a ficar feia, né? Corta-se, claro, as folhas danificadas, não é? Olha só, tem umas que vem quebrada, quebrada, e aí começa a queimar por causa do frio. Aqui já está vindo o frio, né? Nós estamos no outono, e agora já começou a esfriar bastante. E aí, chega no final do outono, isso daqui tudo começa a ficar feio, a gente vai cortando, vai cortando. Essa aqui, ó, aqui está muito, muito feia, olha. Não parece aí, mas aqui, olha só como está feia. Vai cortando. Aí, claro, a minha aqui está cheia de botões, né? Ainda para abrir. Lógico que a gente vai esperar. Aqui, também tem outra parte feia, ó. Né? Eu vou cortar também, certo? Bom, então tem gente que faz o seguinte. Limpa-se toda, ela tira, depois que fica feia, danificada, limpa, 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 no final do outono e bem no inverno. Aí, a batata, né? O tubérculo que está dentro da terra, o pessoal tira o tubérculo, limpa bem, amarra no papelzinho de seda, e depois guarda numa caixinha de sapato, num lugar bem seco, né? Aí, quando começar a primavera, tira essa batata dali, coloca-se numa terrinha com composto orgânico, com areia, e aí começa a molhar um pouquinho, né? Eu, Flávia, não faço assim. Eu vou contar como é que eu faço. Eu pego e diz que dá certo, tá? Não é que não dê errado, dá super certo. As pessoas me comentam que dá bem certinho fazer esse processo. Eu faço assim, ó. Começou a ficar feia, começo a cortar, cortar as folhas feias, danificadas, né? Olha aqui, ó, ó que feia. Aí, ela vai ficando pelada. Pelada, pelada, pelada mesmo. Vai ficando pelada. Aí, o que eu faço? Eu, Flávia, faço assim. Eu corto todas as feias danificadas, deixo ela entrar no período de dormência, que é bem típico dessa planta, né? Diferente da violeta. A violeta não entra em dormência, mas essa entra. Quando ela entra no estado de dormência, que é no final do outono, início de inverno, eu deixo ela num lugar bem sequinho, bem quieta. É tipo assim, até dentro do próprio vaso, não tiro da terra, né? E deixo ali bem quietinha, sem molhar nem uma gota d'água. Seca, seca, seca. Tipo assim, ela respeita que ela tá dormindo. Ela tá bem quietinha ali, né? Então, eu deixando ela ali, lá na primavera, começa a surgir suas novas folhas, suas novas brotações. Esse novo ciclo se reinicia, né? Então, ela é uma herbácea, mas perene, né? Ela é perene. Perene significa viver para muitos anos ou toda a vida, né? Só tem essa história do período de dormência, que é bem interessante. E respeitando esse período e não aguar, deixando a terra bem seca, ela vai germinar e dali começar a molhar. Molhar pouco, gente. Essa plantinha, quando você tá assim, coberta de flores e de botões, uma vez só por semana, molhar a terra, deixar molhadinha e ponto, né? Aí, então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Você pode cultivar ela em vasos, né? E deixar assim, por exemplo, se tu quer dentro de casa, que nem a posição solar da violeta. Sempre ganhando solzinho da manhã, tá? Depois, o que eu posso dizer que eu esqueci? Ah, as cores! É muito legal falar das cores, né? Porque tem desde a branca, vermelha, púrpura, roxa, lilás, gente. Muito, muito linda. E tem as pintadinhas, as pintadinhas, e tem as mescladas, né? Então, é isso. Hoje, eu posso dizer que a altura também é importante. A altura é somente até 25 centímetros. Não passa disso, tá? Eu não recomendo plantar na rua, no chão, porque as folhas dela vão se encostar na terra e não vai ficar lá muito, muito bonito. Há quem plante, mas aí tem que manter uma manutenção sempre com as folhas ali, certo? Encostadas no chão. Bom, esse vídeo é hoje, é isso que eu tô falando sobre a coxínea, não é? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. E se ficou alguma dúvida, me pergunte. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu te ajudo a responder, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!